Notícia triste, infelizmente, nesta quinta-feira. Pois é, gente, o cantor Zé Vaqueiro usou seu Instagram na noite dessa última quarta-feira para falar pela primeira vez sobre a morte do filho Arthur. Aos 11 meses, a criança faleceu por uma disfunção múltipla dos órgãos. O forrozeiro chegou a cancelar vários shows por conta da perda. Esses dias eu estava sumindo para restaurar minhas energias, minhas forças. Minha família refletiu um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta, essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele. No desabafo, ele falou sobre o quanto estava aflito com os diferentes cenários de saúde do filho. Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer. Do que não poderia acontecer e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas. Zé falou que chegou a ocultar informações da saúde do filho. Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí pra cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo aconteceu. Teve muita coisa. Por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família. Muita coisa. Não compartilhou com vocês. Então, o que restou mesmo foi só a saudade que ele sente de seu filho. E está muito triste, com certeza. Mas sabe que vai passar um pouco de sofrimento. Porém, nada vai ocupar o lugar. Que Deus conforte o seu coração. Notícia. Notícia.